Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula aqui do site GFX Total. Meu nome é Daniel Kaspar e hoje nós vamos aprender a criar um personagem cartoon do estilo Disney do zero. Isso significa que vocês vão aprender o passo a passo desde o início, onde nós aprendemos a parte do rascunho, de como elaborar um rascunho, como criar as primeiras linhas, os primeiros traços do nosso desenho, o nosso sketch. Depois vamos aprender a modelagem 3D, mapeamento, texturização, iluminação e renderização. Tudo isso nós vamos conferir através dos nossos vídeos. E eu quero só lembrar você que está chegando agora que nós temos uma videoaula de introdução ao 3ds Max e assim você vai sentir mais facilidade caso você esteja migrando de outro software para esse ou caso você esteja começando do zero. Agora para você que já nos acompanha, para você que já sabe como utilizar o 3ds Max, nós vamos começar falando aqui sobre a importância do rascunho, eu quero até conversar com vocês um pouquinho e depois nós vamos passar para a parte da modelagem 3D que eu tenho certeza que vocês já estão muito ansiosos para ver essa etapa. Bom, a importância do rascunho aqui, como eu já falei, é que toda vez que você começa um projeto 3D, toda vez que você tem um projeto que seja, é muito bom que você coloque ele em algo, pode ser em uma folha de papel, pode ser no computador, seja onde você quiser. Se você tiver um projeto, significa que você tem um objetivo. Um exemplo clássico aqui, se você começa a modelar um objeto da sua cabeça, seja o que for, você vai perceber que durante essa modelagem você começa a criar outras coisas. Então se você está criando um personagem 3D, um personagem, um menino, por exemplo, e aí de repente você fala assim, ah, vou colocar uma mochila nesse menino, ah, vou colocar uma asa nesse menino, ah, vou colocar uma faca na mão do menino, vou colocar um escudo, vou colocar um capacete. Quando você pensa que não, você já saiu muito além daquilo que você tinha projetado lá no início. Agora se você tem um rascunho, se você tem uma referência, não. Aí você vai ter o seu objetivo muito bem definido através daquele rascunho. Então volto a salientar para você que faça o rascunho, se você não tem experiência com desenho, faça uma parceria com alguém que desenha, peça que a pessoa faça o desenho, você faça o 3D e depois você coloca os créditos para aquela pessoa. Isso aí é bem comum na nossa área, tá? Mas como eu já falei para vocês, hoje nós vamos começar aqui do básico. Nós vamos fazer o rascunho, depois nós passamos para a modelagem e assim nós vamos gradativamente evoluindo. Sobre o personagem, aqui no título vocês já viram, um personagem com estilo cartoon da Disney, ou seja, traços bem marcantes, olhos grandes, boca grande, nariz pequeno, ou vice-versa, com olhos pequenos, ou nariz grande e assim por diante. E eu quero pedir para vocês que querem fazer essa aula, que antes de começar a fazer um modelo em 3D, ou até antes de começar a desenhar, dê uma pesquisada lá no Google sobre personagens da Disney. E vocês vão perceber que a maioria dos personagens, eles são derivados de formas geométricas. Você vai ter um personagem quadrado, ou um personagem mais triangular, ou um personagem mais em formas aleatórias, geométricas, que são unidas, ali são junções. Enfim, tudo isso você começa a perceber quando você estuda previamente o seu modelo. Isso aqui não vai ser diferente. Para o nosso personagem, eu imaginei aqui um avião. Esse avião eu quero pegar traços daquele desenho, aquele desenho muito famoso da Disney, que são os carros. Aquele desenho onde nós temos vários modelos de carros que conversam, que tem olhos, boca e assim por diante. Eu achei ele muito interessante, e eu vou traduzir ele para um avião, para uma aeronave qualquer. Inclusive, eu já separei aqui também as referências que eu quero mostrar para vocês. Sobre essas referências, fui lá no Google Imagens, pesquisei carros, peguei uma imagem, para poder ver ali os traços do personagem, a boca, os olhos e assim por diante. Peguei imagens de aviões, obviamente, já que o nosso personagem será um avião. E peguei também algumas outras referências, para que a gente possa notar aqui durante o nosso desenho. Outra coisa também importante, que eu tenho que deixar bem claro, é que eu vou utilizar aqui uma caneta e uma mesa digitalizadora, mas não significa que você tenha que, obrigatoriamente, usar esse tipo de equipamento. Se você trabalha, se você tem alguma renda com a computação gráfica, é muito importante que você invista nesse tipo de equipamento. Agora, se você não trabalha, se você não ofere renda, você pode perfeitamente utilizar o mouse, claro que é um pouco mais trabalhoso, mas você pode utilizar o mouse para fazer os seus desenhos. Inclusive, durante muitos anos que eu trabalhei, eu trabalhei na raça, eu utilizava o mouse, e funcionava super bem, tá? Então, começando aqui, então, pelo nosso personagem, vamos fazer aqui uma análise rapidinho aqui das nossas referências. Vou abrir a pastinha aqui para vocês. Tenho aqui uma imagem que eu separei com várias referências lá no Photoshop. E nessas referências, vocês vão perceber que nós temos aqui acima as carinhas dos carros, com esses olhos, a boca, o sorriso, e assim por diante. Aqui abaixo, eu tenho esse aviãozinho. Inclusive, existe um desenho que é derivado dos carros, que são os aviões. Então, é um desenho que, na verdade, já existe, mas nós vamos fazer da mesma forma. Porém, vamos criar o nosso conceito. Então, de alguma forma, nós estamos criando, apenas pegando traços já existentes. Aqui acima, nós temos esse Boeing aqui, em pleno voo. Então, nós podemos pegar ali alguns detalhes da parte de baixo dele, da cauda, enfim, dos detalhes da aeronave. Aqui nós temos a parte da frente, que seria o rosto da nossa aeronave. Então, temos aqui três referências bem claras. E a partir dessas referências, nós podemos começar a criar o nosso desenho lá, dentro do Photoshop, através de um sketch. Depois, nós vamos passar para o 3D, já com esse desenho formado. É muito importante. Então, nós temos que ter algo parecido com esse desenho aqui, desse aviãozinho aqui abaixo, com esse avião número 7. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos fechar essa imagem aqui, ou posso fechar aqui no X mesmo. Vamos abrir o Photoshop e vou arrastar essa imagem aqui para dentro do Photoshop. Só que antes, eu vou criar um documento. Eu estou utilizando a versão CS6, mas você pode utilizar qualquer versão que você quiser. E eu vou criar aqui o nosso primeiro documento. Então, vamos clicar aqui no atalho Ctrl N primeiramente. Ctrl N vai criar aqui um novo documento. Eu vou definir aqui como sketch, ou desenho, rascunho, qualquer coisa. Vamos colocar como rascunho o nome desse documento, vai ficar mais fácil. As dimensões, eu vou trabalhar com 1920x1920. Você também pode trabalhar qualquer dimensão que você quiser. E vamos simplesmente clicar aqui em OK para poder confirmar e criar a nossa área de trabalho. Próximo passo aqui é dentro de layers, a gente começar a criar novos layers para poder criar os desenhos, que fica mais fácil, na verdade, de apagar. Então, aqui vocês vão perceber que nós temos o nosso background, a nossa imagem de fundo. Eu vou criar um novo layer. Se você não estiver vendo esse layer aqui, você pode vir aqui dentro do menu do Photoshop. Veja que eu vou fechar o layer, nós vamos apertar o atalho F7. Ele vai aparecer o layer e é só encaixar aqui do lado. Ou você pode vir aqui no painel Windows e vai procurar aqui pelos layers. Então, temos aqui layers F7, tá bom? Vamos colocar aqui do lado. Ok, perfeito. Tenho aqui um layer vazio. E a partir desse layer, eu já posso começar a desenhar. Então, veja que passando aqui a caneta, ele vai desenhar para a gente. Vou pegar a borracha aqui do lado e vou apagar aqui alguns pontos dessa linha. E assim fica mais fácil de a gente poder trabalhar com o layer individual. Para o rascunho, eu gosto de trabalhar com traços bem leves, até para a gente poder variar. Então, vou pegar aqui, vou apagar essa linha aqui por completo. Vou tirar ela totalmente aqui. Para a gente poder começar, eu vou ativar aqui a transparência primeiro. Lembrando que eu tenho que selecionar o brush, é o pincel, é importante. Agora sim, vamos ativar a transparência aqui. Vamos ativar aqui a canetinha também, a pressão. E eu vou passar aqui a caneta. Veja que quando eu utilizo caneta, eu tenho como trabalhar os níveis de intensidade. Se você estiver utilizando o mouse, você pode desativar essas opções, que elas não vão funcionar. Já que o mouse só tem um nível de pressão. Mas você pode trabalhar aqui com a praticidade. Então, vou colocar aqui, por exemplo, em 15%. Ok? E agora eu vou utilizar a caneta do mesmo jeito, porém, criando os traços mais básicos. Como vocês podem ver aí, fica bem simples. Volto novamente apagando. Então, vou pegar aqui a ferramenta de borracha, o Erase, o botão E do teclado. E vou apagar aqui. Aqui na ferramenta Erase, vou desativar, que eu acabei ativando aqui a transparência. E posso apagar o nosso desenho aqui, bem fácil, bem simples, bem rápido. Bom, então para a gente poder começar a fazer esse simples desenho dos carros, eu vou pegar aqui a referência mais uma vez. Então, vamos abrir a pastinha. Abrir a pastinha aqui, vamos arrastar para dentro do documento. Damos um Enter. E vejo que foi criado aqui um novo layer. Esse novo layer eu vou deixar aqui abaixo. Vamos apertar o atalho Ctrl T para transformar. Vou reduzir o tamanho aqui, pressionando o botão Shift para que fique proporcional. Vou deixar mais ou menos nesse cantinho aqui. A qualquer momento, eu posso observar os desenhos aqui e começar a trabalhar o meu rascunho. Então, no caso, como eu quero fazer uma aeronave, eu vou utilizar este exemplo aqui que vocês estão vendo. Vamos fazer aqui com a caneta ativada. No meu caso, eu estou utilizando a caneta. Vou fazer aqui esse tipo de aeronave aqui, porém com os traços ali do desenho da Disney. Vamos deixar o desenho aqui no cantinho. Vou dar um zoom aqui no botão Z do teclado. Agora eu pego aqui o brush novamente, volto a selecionar o nosso layer, o layer vazio. E aqui nós podemos começar a rascunhar. Então, nesse rascunho, inclusive, eu vou fazer aqui algo bem simples. Vou fazer algo como se fosse uma pílula, algo do tipo. Só para a gente poder começar a falar aqui sobre o nosso desenho. Nesse aviãozinho, eu quero pegar aqui os traços ou o formato desse boing aqui abaixo. Então, nós vamos fazer aqui como se fosse as asas, né? Vamos fazer aqui a primeira asa dessa aeronave. Não precisa ficar perfeito nesse primeiro momento. Isso aqui é só um rascunho mesmo. Então, temos aqui a asa da nossa aeronave. Vamos fechar aqui esse desenho. A ferramenta borracha, mais uma vez, erase. Vamos apagar essa parte aqui de dentro através da borracha. Se você quiser controlar aqui o tamanho da borracha, é através do size, tá? Para quem não usa o Photoshop, vai ficar mais fácil. E aqui eu vou continuar desenhando esse personagem. Então, eu vou fazer aqui mais ou menos na mesma proporção. Não precisa ficar exato. Mas fiz aqui uma outra asa dessa aeronave. Fazemos aqui a parte de trás dessa aeronave mais uma vez. Temos aqui um rascunho, na verdade mesmo, tá? Só para a gente poder ter uma noção. Ops! Apertei demais aqui a caneta. E agora eu volto apagando aqui alguns detalhes. Então, essas linhas internas aqui eu posso apagar elas, já que elas não vão ajudar muito aqui no nosso desenho, tá? No nosso traço. Então, fiz aqui a parte de trás da nossa aeronave. Como eu já disse, não precisa ficar perfeito. Agora eu tenho que imaginar a boca. Observem que aqui nos carros, nós temos essa boca, ou até nesse desenho aqui dessa aeronave, nós temos a boca bem aqui abaixo do que nós possamos dizer que seja o nariz dessa aeronave. Então, eu vou fazer aqui o mesmo procedimento. Vou fazer aqui uma boquinha, tá? Vamos vir aqui no nosso rascunho. Fazemos aqui uma boquinha. Pode ir até a boquinha sorrindo. Não precisa ficar exato ou perfeito agora. Ok? Aqui temos o nariz, né? Ou seja, a ponta da aeronave. E aqui nós temos os olhinhos da aeronave. Então, eu vou fazer aqui mais ou menos como se fosse aquela cabine de comando, aquelas janelas, da forma que nós vimos aqui nessa referência. Então, eu fiz aqui os olhinhos. Fazemos uma bolinha aqui nos olhinhos, só para representar aqui o olho da nossa aeronave, tá? Nessa aeronave, para que ela tenha estilos mais cartoons, para que ela tenha aquele formato da Disney, nós podemos fazer aqui um sobressalto nos olhos. Então, eu vou fazer aqui uma parte um pouquinho mais alta. Faço aqui do lado as janelinhas, como se fossem as janelinhas da própria aeronave. Faço aqui umas quatro, cinco, seis janelinhas. E lembrando também, mais uma vez, que os personagens cartoons, eles não têm esse compromisso com a realidade. Então, você não pensa. Música 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 Música